Fumaceira 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 Fumaça Ei, ei, ei Fumaceira Fumaça Ei, ei, ei Ei, ei, ei Fumaça Ah, 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 fumaça Eu não saio mais de casa Se começa a trofejar De relâmpio tenho medo Ele pode me queimar Se o relâmpio cai no mato O mato vai incendiar Tem mais pouco que a sepinha Quando quer me agarrar Ei, 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 fumace Ah, 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 fumaça 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 Eu não saio mais de casa Se começa a tropejar De relâmpio tenho medo Ele pode me queimar Se relâmpio cai no mato O mato vai incendiar Tem mais corpo que a Zepinha Quanto quer me agarrar Ei, 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 fumacei Ah, 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 fumaça 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 Ei, 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 fumacei Ah, ah, ah Começa, pete, pete, comecei